Opa! E aí, tudo bem? Não, esse não é o Versão Brasileira de Volta, porque a gente tá com uma nova série. Eu vejo muitos quadros na televisão e muitos vídeos na internet de pessoas sabichonas, que sabem de tudo, sabem responder todas as questões. Quem nunca viu o quadro Marco Luke responde no CQC? Ou então o Marcelo Mencid responde? Até o PC Siqueira já fez um PC Responde. Como eu não sou espertão, tá no ar Rogério Morgado pergunta. É muito simples, eu faço a pergunta e a pessoa responde, uma celebridade ou um político ou qualquer bosta. E eu vou começar com a cantora Ana Carolina, vou fazer uma pergunta bem rápida pra ela. Ana Carolina, é verdade que você é assinante da revista Playboy? Sou, claro, imagina, não perco uma. É minha mão peluda. Muito bem, agora a gente vai pro além, a gente conseguiu essa conexão até lá. Eu vou fazer uma pergunta pro Renato Russo. Renato, você que tá aí do outro lado, quando você vê a Dilma Rousseff, o que você pensa dela? Será que essa senhora não toma banho? Sabe assim? Porca! Bom, vou aproveitar essa conexão e fazer uma outra pergunta, já que você tá do outro lado, você deve saber de tudo. Cada pessoa diz uma coisa. Renato, é verdade aquela lenda de que se a gente tomar leite com manga, a gente morre? Minha avó diz que é verdade. E é. Só que as pessoas não percebem. Eu não gosto de ficar explicando. Mas é. Bom, vamos sair da música e vamos pro esporte. Tem uma pergunta pro Ronaldinho Gaúcho, ele que gosta muito de webcam. Ronaldinho, me falaram que você tava querendo adicionar o Luan Santana no Skype, é verdade? É, é tudo que eu mais quero, né? E você conseguiu? É, tomara que tudo dê certo pra que eu possa homenageá-lo. Ah! Agora eu vou fazer uma pergunta pro nosso candidato à presidência da república, Aécio Neves. É uma pergunta gastronômica. Aécio, todo mundo sabe que feijoada com caipirinha é uma combinação perfeita. E com farinha junto, vai bem? Olha, existem vários companheiros que gostam da ideia. Eu, pessoalmente, também gosto. Bom, já que a gente tá nos presidenciáveis, vou perguntar pra Dilma. Dilma, você casaria com um homem mais novo, sarado, viril? Os meus pesadelos não chegaram a tanto. Bom, agora é uma parte meio assim, delicada, porque eu vou seguir pro lado da minha vida pessoal. Mas a gente tá aqui, a gente tem que se expor mesmo. E eu vou perguntar pra Kelly Key. É verdade que você andou espalhando por aí, que você me acha bonitão, gostoso? E tava até tentando uma aproximação? O que é que eu vou falar sobre isso? Pra que as pessoas me olhem de casa e digam que eu sou uma mentirosa? Ah, Marcelo da Seleção. Marcelo, como que é se parecer com o Marco Luke? Essa pergunta é tua? Porque eu acho sacanagem você falar isso, cara. Muricy Ramalho, o que você tá achando do Agora é Tarde? Responde pra mim. Você tá fazendo essa pergunta porque é o seu trabalho e todas essas coisas. E você sabe qual que é a resposta que eu não vou te dar agora, né? Você sabe, eu conheço, você também me conhece faz tempo, não é certo? Fazer essa pergunta é porque é o seu trabalho, mas eu não vou responder essa pergunta de jeito nenhum. Agora com vocês, José Luiz Datena. Datena, me responde com sinceridade, o que você achou do Templo de Salomão? Eu acho que isso é um contexto que, onde se discutiu, são realidades muito, são contextos que... Bom, agora eu quero fazer uma pergunta séria, uma pergunta firme, sem tom de piada. Marcos Mion, você se acha o papa dos humoristas no Brasil? Eu influenciei muito toda essa galera, assim, eu lembro o Rafinha assistindo a gravação do Piores Clips do Mundo. Eu lembro quando eu conheci todos os caras do grupo do Adnet, o Gentili, todos eles tinham mil perguntas. Pô, aquele dia que você fez aquele problema... Nem vou comentar nada, vou perguntar pro PC Siqueira. O que você acha do Mion falando isso, PC? Ele é o tipo de pessoa imbecil. Muito bem, eu queria saber como seria algumas coisas. Sabe aquelas perguntas que você fica se fazendo quando você tá viajando, quando você tá estudando, quando você tá cagando? Coisas do tipo, como seria se eu tivesse um irmão? Como seria se eu não tivesse fimose? Ou perguntas muito específicas do tipo, como seria se a mãe do melhor amigo meu dirigisse táxi pelado apenas na bandeira 2 besuntada de azeite de dendê? Como seria se a presidente Dilma Rousseff fosse homem? Ah, dá pra melhorar. Ah, dá pra melhorar mais. Mais um pouco. Como seria se o Renato Russo tivesse vivo aqui agora? Como seria se o Ronaldinho Gallos tivesse uma arcada dentária que não parecesse o predador? Como seria se a Tammy Miranda ou a Tammy Gretchen, se você preferir, ao invés de parecer com o Domine do Big Brother, voltasse a parecer uma mulher? Espero que você tenha gostado dessa nova série. Se gostou, clique em curtir. Não se inscrever aqui em cima, porque a qualquer momento eu posso lançar um vídeo novo, versão brasileira, ou Rogério Morgado pergunta. Mas por enquanto é isso aí. É o que tem pra hoje. Antes de terminar, mais uma pergunta. Tami, pode ser Pepsi? Não fome bem, né?